O que eu vejo agora faz parte deste alvo, assim? Você, pelo jeito, você é uma pessoa bem animada, né? É, uma aberturazinha toda e com a porta. Eu vejo que é o vencido, né? Na festa dos 428 anos da freguesia do O. Muita gente bonita, muita gente bonita. Aliás, essa praça é o que tem de mais bonito na região, né? E é legal, acho que o mais importante é, além de os telespectadores que estão nos assistindo neste momento, estar lá em casa, assistindo o trabalho, é muito legal. Dizer a importância de quem não veio aqui, perdeu realmente uma grande festa, não é isso? Até porque, dado a cultura da região, né, Tony? A freguesia do O é um bairro rico em tradição e quem não está presente aqui está perdendo um grande evento, até porque, muito bem organizado e onde tem Tony Kleber, é sucesso, é certeza de sucesso total. Não, acho que bem, acho que é o papai do céu que faz tudo isso, né? Dei organizar este evento por tantos anos, né? Foram seis anos da minha vida nesse palco, eu fico muito feliz. Tivemos várias vezes juntos, né? Verdade, eu fico muito feliz de estar aqui, até porque a freguesia é meu bairro e eu amo isso aqui, e não largo isso aqui por nada e espero a partir do próximo ano estar de volta, podendo ajudar, colaborar. É que na vida a gente, às vezes, muda um pouco de rumo, né? A gente tem que dar prioridade e a gente acaba descobrindo que o nosso universo é muito maior do que isso aqui. Mas para quem pensou que eu estava morto, eu não estou, não. Está lindo, bonito e maravilhoso, né? Com certeza, porque tem gente que quer ver o capeta, mas não quer me ver na freguesia. É que você é feio mesmo, né, meu? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, ó, o importante é, tá aqui hoje, vocês vão acompanhar alguns trechinhos do nosso show que vai acontecer aqui. Olha só que legal que nós vamos mostrar para você agora, ó. Curte! O teu olhar de sedução Restando com a minha cabeça e o meu caso de coração Não se explicando, se o que sinto é paixão E me enlouquece e me enlouquece, me enlouquece uma disculção Cada vez que eu te vejo Eu vou Comer da mais e mais o desejo De abraçar, de beijar, de sentir teu favor Não sei viver o simples que você Não consigo disfarçar, está incrível em meu olhar Hoje eu sou o homem mais feliz do amor O que tenho você comigo, com você eu vou ali no infinito Não sei viver, segundo tem você Não consigo disfarçar, salvo criador nosso Senhor Presenciou o encontro de obras importais De oração, pedi a Deus, ilumine os escritores Os nossos compositores E que esse não seja o nome singular Alegria Brasileira 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 O nosso rei, o nosso rei Composição do criador nosso Senhor Presenciou o encontro de obras importais Em oração, pedi a Deus, ilumine os escritores Os nossos compositores E que esse não seja o nome singular Alegria mais linda para sempre será E você gera o samba E o ar se espalha E surge um novo espaço em sua aluguação Clariedade de novo Clariedade de novo Clariedade de novo Clariedade de novo Aplausos Dalete Alencio e regente assistente José Roberto Palomino com o coral de vozes de São Paulo. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.